Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com vocês, tudo bem, tudo beleza, tudo maravilha, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de sexta, vinte e um, vinte e dois, sexta, vinte e dois, sábado, vinte e três e domingo, vinte e quatro de janeiro de dois mil e um, vinte e um, aliás, vamos fazer um certo. Urgente, prefeito Eduardo Paes diz que não terá carnaval em julho. É inapropriado ficar tentando sambar sobre os cadáveres, diz Milton Punha sobre o carnaval. Concordo plenamente com o prefeito, diz Milton Punha veja por sobre o adiamento do carnaval. Associações de carnavalescos concordam com o adiamento do carnaval 2021 no Rio. Não pode ter testa, pistas de dança devem ser fechadas, diz o secretário de saúde do Rio. Oficionais da UERD que atuam na linha de frente da Covid-19 são vacinados. Lula testa positivo a Covid-19 durante a viagem a Cuba. Europa recorre a máscara hospitalar para combater a Covid-19, entenda. Sedae, que é a companhia de águas de gosto do estado do Rio, afirma que melhora na qualidade da água se é sentida em breve. Golpista é acusado de cobrar fortuna para colocar pessoas no nível. Moradores do Rio voltam reclamando gosto e cheio da água da Sedae. Comissão da LERD cobra esclarecimentos sobre gosto e cheio da água da Sedae. Sedae garante que entregará laudo sobre qualidade da água. Moradores diversos no círculo Rio sofrem com a falta d'água. Escândalo nas filas das vacinas. Rico e sem noção lançam a Apple Selfie. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Luxemburgo tenta reanimar Vasco para oito finais e pede mais motivação a Thales. Thales Mário. Felipe Neto pede saída de Barroca. Não tem condição de comandar. O Botafogo nasceu. Rodrigo Caio sente a coxa e é substituído no jogo entre o Flamengo e o Palmeiras. Mengão bate o Palmeiras e chega a terceira colocação no Brasileirão. Presidente do Comitê Olímpico Internacional garante que o Olimpíadas serão realizadas em julho. Solange Pulto rebate críticas por ter sido vacinado. Oh, não, desculpa. É, só notícia não é com a coluna gaza. Perdão. É, na coluna gaza, Paula Oliveira surge grávida em vídeo e agita a internet. Não se dá bem, é exagero, diz Pio Vani sobre relação com o cara. Maio Palme e Felipe Cianes estão noivos. É o casal vinte da CNN, é. Solange Pulto rebate críticas por ter sido vacinada. Tenho direito. Cantor Sertaneja se casa com modelo e apresentadora. Devido a inúmeras mudanças de visual, Juliane Trevisual faz tratamento capilar. Pouco. Zé Felipe entrega a reconciliação de Gustavo Lima e você é o de Gustavo Lima e Andressa Suíça. Felipe Tito diz não duas vezes para o BBB. Atores da série Sintonia da Netflix brigam nos bastidores. Na coluna notizabe. Venezuela não doou oxigênio para a Amazônia, mas sim a White Martins. E ainda. Veículo movido por água é inventado por brasileiros. E mais. Anthony Wang foi envenenado pela China por ser contra a vacina. No destaque bizarro. Padre Ortodoxo é suspensa após ser identificado como invasor do Capitólio. E a última do J.A., uma pietinha para levantar o seu astral. Se não remunha em compensação. Agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo Amanco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o filho e o mal. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. Tudo isso logo vai passar E a gente sabe que em cada casa e em todo lar A vida segue sim sem parar Conte com a gente sempre que você mais precisar Estamos juntos ao seu lado Com amor e com cuidado Pra abastecer o seu lar Então se ligue Pra ser sempre a sua escolha certa A gente segue de portas abertas Somos Big Paris, 1902 São criadas as Pastilhas Valda Em 1914, era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil Superaram duas guerras e as Pastilhas Valda não pararam de evoluir Hoje, Pastilhas Valda está presente em vários países São várias opções como timol, eucaliptol, própolis e gengibre e vitamina C Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse Pastilhas Valda Saúde pra toda família O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme pra você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19 Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados Tudo pra você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas Informe-se, prepare-se, cuide-se, baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS E tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS Acesse gov.br barra saúde para saber mais Brasil imunizado. Somos uma só nação Só quem tá junto pro que der e vier é capaz de oferecer uma conta digital com tantas vantagens Desde os serviços que os outros bancos já oferecem Até benefícios que você jamais imaginaria ter em uma conta Para abrir a sua conta, é só baixar o aplicativo Cartão Pernambucanas Clicar em Crie sua conta digital, preencher com seus dados e pronto Ah, e se ainda sobrar alguma dúvida, é só falar com a Ana, a nossa assistente virtual Conta digital Pernambucanas com muitas vantagens e sem burocracia Coisa de quem tá junto para o que der e vier Pernambucanas, faz parte da família Com natu cor, tô bem Com natu cor, tô zen Com minha identidade Natural, alto astral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com natu cor, revele toda sua beleza E você aí, é você mesmo que está te assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó O canal André Amorim, o canal chega de vídeos até a fundo, certo? O canal André Amorim, simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorita, tá bom? E agora, as notícias, por favor. E aí, com você, no seu Jornal André Amorita, em Jornal, cheio de notícias até o fim, André Amorita na área, bate no teto e diz, estamos juntos e misturados, urgente, prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, diz que não terá carnaval em julho, O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais, em início da tarde desta quinta-feira, para anunciar que não haverá carnaval em julho de 2021, que tinha sido previsto pela IESA, independente das escolas de samba, para os dias 11 e 12, com o cancelamento dos descritos em fevereiro de 2021, devido a pandamemia da Covid-19. Em entrevista, o ministro do turismo chama carnaval de festa profana e diz que feiadão está mentido. Gilson Machado participou de entrevista no SBT e ressaltou que não há condições sanitárias para a realização da festa. O ministro do turismo, Gilson Machado, afirmou em entrevista a um programa do SBT, na manhã desta segunda-feira, dia 11, que o feriado do carnaval está mentido. Entretanto, Machado ressaltou que não há condições sanitárias para a realização do que chamou de festa profana. Vamos continuar tendo o feriado do carnaval, como todo ano teve, e nos mesmos dias que tem. Quem estava indeciso, se ia comprar um pacote turístico, se ia comprar passagem aérea, fique sabendo que nosso governo não vai fazer nada para proibir o feriado do carnaval. Agora, festa, que é uma festa profana, todo mundo sabe, aí fica a casa dos governos. E o que eu estou vendo, o que eu estou falando com os secretários de turismo e com os governadores, é que, infelizmente, nós não temos segurança sanitária para fazer a aglomeração do tamanho que o carnaval faz ainda, declarou. É inapropriável, é inapropriado ficar tentando sambar sobre os cadáveres, diz Milton Cunha sobre o carnaval. A fala do carnavalesco veio horas após o prefeito Eduardo Paes anunciar o cancelamento da festa este ano por conta do Chorana Pares. O ícone do carnaval, Milton Cunha, disse em entrevistas ao Maldia, na tarde desta quinta-feira, que é inapropriado ficar tentando sambar sobre os cadáveres. A fala do carnavalesco veio horas após o prefeito Eduardo Paes anunciar em suas redes sociais o cancelamento da festa este ano por conta do Chorana Pares. Para Milton, não há o que ser celebrado. Que coisa inapropriada é ficar tentando sambar sobre os cadáveres. Que vontade é essa de fazer festa e celebrar? Temos que nos solidarizar com todas as pessoas que sofrem por causa dessa doença e aplaudir os profissionais que estão na linha de frente. É o impacto geral. Como os trabalhadores vão sobreviver, os camelôs, o pessoal do turismo. O mundo está sofrendo, diz Abafão. Para ele, a decisão de Eduardo Paes foi perfeita. Qualquer gestor faz as contas, vê que está tendo problema de vacina, vê que a logística está ruim. Não dá para vacinar todo mundo até julho, que é quando aconteceria o carnaval em 2021. Nós temos que lidar com questões muito mais importantes do que isso. Como vamos reconstruir o país no sentido de saúde e educação? Tem problemas mais graves no Brasil, finalizou. O Estado do Rio poderá reduzir grátis de PMs e bombeiros. Informação que chega às categorias é de que novos valores virão no próximo contra-cheque com base em entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do Estado. O governo estadual poderá aplicar nos contra-cheques de PMs e bombeiros militares a nova regra para a gratificação de regime especial de trabalho, o GRET. Na prática, os valores devem ser reduzidos com base em um acordo do Tribunal de Contas do Estado, TCE, do fim do ano passado. Entre as próprias categorias, a informação que vem circulando é que o novo cálculo já será adotado em fevereiro, na polícia real de janeiro. Especializando um tema e atuando há mais de 15 anos em causas das 12 categorias, o advogado Marcelo Queiroz explica que, apesar de o Tribunal ter decidido sobre o assunto recentemente, a discussão é antiga. O advogado diz que agora o órgão decidiu de forma mais contundente sobre dois pontos principais. Somente poderão computar para efeito de incorporação da vantagem, denominada gratificação de regime especial de trabalho, o período inerente à função de bombeiro ou PM, ou seja, o tempo de serviço efetivo. E o fato de ter sido editado o Decreto Estadual nº 21.389, de 1995, que majorou os índices da crédito contida na Lei nº 279, de 1979, violando o princípio da legalidade. O advogado sugere que o governo propanhe a lei. O TCE determina que os atos de transferência para a reserva remunerada, cujos requisitos sejam implementados a partir da ciência pelo jurisdicionado do teor desta decisão, assim como os atos de reforma, cujo laudo médio potencial seja elaborado a partir do mesmo marco temporal, somente poderão computar para efeito de incorporação da vantagem, denominada gratificação de regime especial de trabalho, o período inerente ao bombeiro ou PM. Marcelo Queiroz afirma que essa confusão é antiga, já se arrasta há 25 anos. Ele sugere ainda ao chefe do executivo, que é o atualmente governador em exercício Cláudio Castro, o envio de um projeto à alérgica, para corrigir essas divergências semânticas e formais sobre o assunto da Grete, ou melhor, sobre o assunto da Grete. A medida evitaria uma avalanche de processos judiciais, poupando dessa forma os recursos do Estado. Não, é assim. Colocou, na verdade, assim. Para corrigir essas divergências semânticas e formais sobre o assunto da Grete, a medida evitaria uma avalanche de processos judiciais, poupando dessa forma os recursos do Estado. Concordo plenamente com o prefeito, diz Niquinho da Beija-Flor, sobre o adiamento do carnaval. Intérprete da Beija-Flor diz ter perdido muitos amigos para a Covil de 19 e não ter condições para a despise em julho. Eu vou passar sufoco, porque a festa é meu prazer, mas o importante agora é a saúde. Com quase 50 anos de serviço prestado ao carnaval do Rio, Niquinho da Beija-Flor não anunciar a sua escola aí, gente, em 2021. No início da tarde desta quinta-feira, o prefeito do lado do país dos democratas descartou via redes sociais as chances de ter um carnaval fora de época em julho deste ano, por causa, ou melhor, por conta do alto índice da Covil de 19 na cidade. O intérprete da Grêmio em Ação Neuropolitana concorda em gênero, número e grau com o prefeito. Concordo plenamente com ele, eu sou apaixonado por carnaval, vivo do carnaval e sou contra, não pode ter, pelo amor de Deus, e olha o que é preciso. Vou passar sufoco, porque além da festa, sem me trazer, é meu sustento, mas o mais importante agora é a saúde. O prefeito é apaixonado por carnaval, portelense fanático, está sempre cansado por cair, deve ter doído nele também, mas acertou, completou. A Covil de 19 foi particularmente dolorosa na família Beija-Flor. No dia 11 de dezembro, o ex-presidente da escola e prefeito do município de Nilópolis, Fari Abraão Davi, irmão de Anísio, morreu por complicações do vírus, após dias no hospital. Na última segunda-feira, dia 18, o comerciante Abraão Davi, irmão de Farid, também morreu. A causa da morte não foi informada oficialmente. Além da família Davi, outros componentes da agremiação também faleceram nos últimos meses. Eu perdi meu presente, amigos. Eu estou no carnaval há quase 50 anos, e este foi um dos mais dolorosos. Não tem como desfilar em cima de defunto, de dor. Não teve Olimpíada, não teve Quarentins, não teve festa juninho, carruaí, campanha grande. Não tem como ter desfile também. Eu tive Covid-19, e graças a Deus eu me recuperei, mas eu vi o problema que é. Vamos cuidar da saúde, afirmou Neguinho. Pares. Impossível neste momento. Mas, segundo o Twitter, Eduardo Pares explicou o adiamento da festa, inicialmente marcada para os dias 11 e 12 de julho. Nunca escondi minha paixão pelo carnaval, e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para a nossa cidade. No entanto, me parece, em qualquer sentido, imaginar, a essa altura, que teremos condições de realizar o carnaval em julho. Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer neste momento. Dessa forma, gostaria de informar que não tenhamos carnaval no meio do ano em 2021. Certamente, em 2022, poderemos, todos devidamente vacinados, celebrar a vida e a nossa cultura com toda a intensidade que merecemos, disse o prefeito. Familiares dos pescadores desaparecidos registram um boletim de ocorrência na polícia. Há uma semana, Everaldo Rodrigues, conhecido como Sica, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos saíram para pescar e não voltaram mais. Após uma semana sem respostas, o caso do desaparecimento de três pescadores no mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, os familiares de Everaldo Rodrigues, conhecido como Sica, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos foram, na manhã desta quinta-feira, dia 21, até a 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca, a Delegacia de Descoberta de Paradeus, DTPA, na cidade da polícia, Cidipol, para registrar um boletim de ocorrência sobre o sumiço do trigo. A Marinha do Brasil e as autoridades responsáveis pelas investigações estão há dias realizando buscas, mas ainda não os encontraram. Irmãs de Marcelo, Valéia e Barbosa, esteve presente na quinta-feira, na Cidipol, e garantiu que, apesar de ainda não haver nenhuma notícia sobre a situação dos três pescadores, a fé e a esperança de que eles estejam bem e a salvo seguem nos pensamentos de Deus. Nós estamos angustiados com tudo isso, mas continuaremos firmes e constantes de que, no fim, os acharemos, porque não há indícios ou evidências que apontem o afundamento da embarcação em que meu irmão estava. Além disso, o fato de os meninos terem levado consigo umas onze garrafas de água e mais um gelo do isopor para colocar os peixes nos faz acreditar que eles começaram a racionar os mantimentos, caso tenha dado algum problema no barco. Os três também saíram com roupas que protegem bem. Tomar que agora estejam apenas esperando o resgate e a conclusão das buscas para voltar para casa, completou Valéia, confiante no retorno do irmão. Embora não haja nenhuma novidade ou pista sobre o paradeiro dos desaparecidos, as equipes da Marinha do Brasil ainda seguem em andamento com as buscas no mar da Barra da Tijuca. E segundo os familiares de Geraldo, Marcelo e Pablo, novas águas e iguações serão feitas durante esta quinta-feira perto de ilhas próximas à Orla. Sumiço completou uma semana. Segundo relatos dos parênteses, os três homens saíram para pescar antes do amanhecer, por volta das quatro da manhã, na quarta-feira passada, dia 13. E o último contato feito com eles aconteceu na parte da tarde do mesmo dia, às três horas da tarde. Depois disso, não se teve mais notícias dos pescadores, o que fez com que os familiares recorressem às autoridades e órgãos de risco. A marinha afirmou que o comando do primeiro distrito naval, com primeiro DN, tomou conhecimento do caso, quer dizer, com um 0, perdão, com um ODN, né, tomou conhecimento do caso, apenas na madrugada de quinta-feira, dia 14, quando ficou sabendo do desaparecimento da embarcação Ressaca 1, a aproximadamente 60 quilômetros ao roda-barra. O com um ODN acionou o Salva-Mar Sueste, estrutura orgânica responsável por operações de busca e salvamento, o SAR, no mar, que enviou o navio-patrulha Gurupá ao local e emitiu aviso aos navegantes, dando ampla divulgação por rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações das áreas próximas. Na última segunda-feira, dia 18, ocorreu uma reunião dos familiares dos pescadores na comunidade da Tijuquinha, no Itanha-Hangá, na zona oeste do Rio, a fazer uma corrente de oração pelas guias da Geraldo Rodrigues, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos. O ato contou ainda com a presença de amigos e moradores da região. PM muda o uniforme dos policiais do Batalhão Choque. A ideia é atualizar a padronização da tropa a partir do próximo dia 26. A Polícia Militar divulgou neste sábado que os agentes do Batalhão de Polícia de Choque, BPCHQ, vão usar uma nova farda camuflada a partir do próximo dia 26. De acordo com a corporação, o novo uniforme ia sendo desenvolvido pela Sessão de Assuntos Estratégicos do BPCHQ desde 2016 e foi aprovado em definitivo em 2020. A ideia é atualizar a padronização da tropa. Ainda segundo a Polícia Militar, a nova roupa vem sendo desenvolvida desde 2015. A vestimenta atende a padrões tecnológicas de uma força especial, como é o Choque, que é o melhor rendimento do agente. O novo uniforme não é usado apenas para evitar detecção, mas também para identificação. A padronização do uniforme, principalmente para uma tropa de choque, além de configurar um nível de força, através da presença ostensiva e do impacto psicológico, é uma forma de identificação de uma tropa de restabelecimento da ordem pública, nos casos em que há grave perturbação da ordem e em que se esgote a capacidade operativa da tropa original e local, comprometendo a segurança dos policiais e da população. A PM acredita ainda que a mudança da camuflagem possibilitará um maior controle sobre a venda deste tipo de farda. Uma vez que já foi detectado por meio de órgãos de inteligência e até por meio de redes sociais, marginais, membros de facções criminosas já estão plagradas, utilizando o parramento do batalhão em choque em suas ações. Associações e carnavalescos concordam com o cancelamento do Carnaval 2021 no Rio. Para Rosa Magalhães, da Escola de São Miguel Beatriz Leopoldinense, há bom senso na decisão do prefeito Eduardo Paes. Após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretar que este ano não terá Carnaval no Estado, devido a Panda e Mia do Chornaviles, o presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, a BIR do Rio, Alfredo Lopes, disse concordar com a decisão, apesar de saber que o prejuízo será grande para a rede hoteleira. Hoje nós temos a vacina, mas não sabemos exatamente qual é o cronograma de vacinação. Não tem como fazer um investimento para a Juiz. É muito difícil estruturar toda essa indústria do Carnaval, apesar de penoso, a decisão está correta. Claro que é um problema financeiro para os hotéis, para a cidade, restaurantes, bares, etc. Mas neste momento se mostra prudente, afirmou Lopes. A reportagem também entrou em contato com a Sebastiana, a Associação de Blocos de Rua do Rio, que alegou que recebeu a notícia com alívio. A Sebastiana recebe com alívio e após a decisão do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de cancelar definitivamente o Carnaval de 2020, não considerando inclusive viabilidade na realização da festa em julho. O retorno dos blocos às ruas só poderá se dar quando houver vacina e imunização de toda a população, condição extra que as ruas de todos. Outras prioridades se colocam no sentido de que se possa reerguer o Rio, principalmente no que toca a saúde e o trabalho. Para nós, o mais importante neste momento é o cuidado com as pessoas, o controle da pandemia e o respeito à vida e ao luto das famílias, concluiu. Em entrevista ao jornal O Dia, a carnavalesca da escola de São Imperatriz, Neopoldo Nense e Rosa Magalhães, também achou correta a decisão de Eduardo Paes. O prefeito mostra que tem bom senso. Tem tanta gente morrendo, falta de leite e de oxigênio. Primeiro, temos de vacinar as pessoas e com elas doenças. A tristeza para todos os lados. Neguinho da Beija-Flor alegou ter perdido muitos amigos, e de ser contra a realização da festa de Enxergo. Eu sou apaixonado por carnaval. Vivo no carnaval, eu sou contra. Não pode ter. Pelo amor de Deus. E olha que preciso. Vou passar sufoco, porque a lei da festa ser um prazer é meu sustento. Mas o mais importante, agora é a saúde. Comentou Nenhum. Eu perdi o meu presidente, amigo. Estou no carnaval há quase 50 anos. E este foi um dos mais dolorosos. Não tem como desfilar em cima de defunto, de dor. Não teve Olimpíada. Não teve Valentim. Não teve festa de menino em Caruguesa e Campina Grande. Não tem como ter desfile também. Eu tive covivos dezenove. Graças a Deus eu me reperei. Mas vi o problema que é. Vamos cuidar da saúde. Concluiu o intérprete. Para Milton Cunha, que é carnavalesco, cenógrafo e comentarista de carnaval brasileiro, não há o que ser celebrado este ano. Que coisa inapropriada ficar tentando sambar sobre os cadáveres. Que vontade é essa de fazer festa e celebrar. Temos de nos solidarizar com todas as pessoas que sofrem por causa dessa doença e aplaudir os profissionais que estão na linha de frente. É um impacto geral. Como os trabalhadores vão sobreviver. Os camelôs, os trabalhadores do turismo, o mundo está sofrendo. Desabafou. Não pode ter festa. Estas de dança devem ser fechadas. Os secretários de saúde do Rio. Daniel Sorãs diz que a prefeitura do Rio não tem condições de fiscalizar todos os lugares ao mesmo tempo. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorãs, revelou que os locais fechados que causam aglomeração de pessoas não considerados como os mais críticos para a propagação da Covid-19. Um rastreamento feito pela prefeitura do Rio mostra que grande parte dos cariocas se contaminou em locais de festas. O que a gente precisa fazer é intensificar a cobrança das regras. Não pode ter festa. Não pode ter aglomeração em bar. Vistas de dança devem ser fechadas, disse Sorãs, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo. De acordo com o secretário, o Rio foi a cidade que mais vacinou o grupo prioritario com a Coronavac. Conseguimos imunizar praticamente todos os idosos asilados disso. Das quase 488 mil doses que o Estado recebeu do Ministério da Saúde, a capital fluminense ficou com 233 mil. A vacina deve ser aplicada em duas doses, em um intervalo de até 28 dias. Sorãs descartou inicialmente a estratégia de vacinação e imunizar mais pessoas, em vez de aplicar duas doses. Vamos aplicar a vacina em 115 mil pessoas. Seguimos nas duas doses. Essa questão de aplicar apenas uma dose ainda é uma discussão. Não há comprovação e nem estudo. Quem pode decidir é o Butantan, explicou. Sorãs disse que a Prefeitura não tem como fiscalizar todos os locais ao mesmo tempo. Sobre as praias notadas e as cenas dos últimos dias, o secretário disse se tratava de questão técnica, a decisão de fechar ou não. Essa questão das praias sobre o que fecha ou o que abre é uma decisão técnica, enfatizou completando. Fazer exercício individual ao ar livre e à praia é positivo. Nas praias, com muita gente, aumenta a chance de pegar covil de 19. Vai ver. Profissionais auérgicos, o lugar onde eu estudei nos anos 2000, que atuam na linha de frente na covil de 19, são vacinados. O Hospital Universitário Pedro Ernesto e Policlínica Piquet Carneiro, desempenham um papel de destaque desde o início da Panda e MIA, seja como referência ao atendimento direto aos pacientes ou como polo de testagem da doença. Dois profissionais do Hospital Universitário Pedro Ernesto, o que receberam a vacina contra a covil de 19, na manhã desta quinta-feira. O infectologista Márcio Boias, de 70 anos, do setor de doenças infectivas e tais, e a enfermeira Gabriela Paloquino, de Oliveira, de 32, foram os primeiros entre os 850 do Complexo de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG. Já na Policlínica Piquet Carneiro, outras duas funcionais também foram vacinadas nesta quinta. A pneumologista Ana Mela Costa Faria, de 47, e a técnica de laboratório Renato Oliveira, de 31, foram as escolhidas para receber a dose da vacina. Elas estão atuando desde março na linha de frente para o combate à doença. Tanto o UPI como o PPC têm desempenhado o papel de destaque, desde o início da Fanda e MIA, seja como referência no atendimento direto aos pacientes, ou como polo de testagem da doença. Vacina e Critédio O processo de vacinação pretende atingir, em um primeiro momento, 700 profissionais do UPI e 150 da PPC. A vacina utilizada é a Coronavac, fabricada pelo Instituto Botantã em parceria com a indústria Sinovac. O imunizante é administrado em duas doses, com intervalo de até 28 dias entre elas. Eu tenho as melhores perspectivas possíveis diante desta vacinação, diz a infectologista Ana Karina Cabral, coordenadora do Instituto Scoville de 19 do UPI. Há 11 meses, ela vem atuando diretamente com pacientes de CTI e enfermaria. Na opinião da médica, a vacina traz uma luz no fim do túnel, mas as instituições da pandemia ainda precisam estar presentes no dia a dia. Tenho certeza que estamos encaminhando para o controle desta pandemia, mas é bom lembrar que as pessoas serão vacinadas, mas precisam continuar com todas as medidas preventivas. Higienização das mãos, limpeza dos ambientes, enfim, tudo o que já aprendemos deve ser mantido, complementa. Karina também faz parte dos trabalhadores que serão vacinados nesta primeira etapa. Um grupo que, desde o ministro da pandemia, já atendeu a milhares de pacientes que passaram por setores como CTI, enfermaria, UTI pediatra e triagem respiratória, entre outros. Como o número de doses disponíveis da vacina ainda é limitado, tanto o UPI quanto a PPC seguiam os mesmos critérios de prioridade do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covillus-19, elaborado pelo Ministério da Saúde. O documento aponta como primeiro público a ser imunizado os trabalhadores que têm atuado direta e diariamente no tratamento, ou melhor, no atendimento aos pacientes, continuam a base, conforme o comunicado da Reitoria. À medida que as cargas de imunizantes forem serão lideradas pelo Ministério da Saúde, poderemos vacinar outros grupos prioritários. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nas dependências das próprias unidades que orientam as suas equipes. A intenção é que este primeiro grupo seja vacinado até o final do mês. A imunização do hospital está a cargo do Departamento de Segurança e Saúde no trabalho da D-Saúde, da Superintendência de Gestão de Pessoas da UERJ-SGP, que faz a entrega diária das doses da vacina e a sua aplicação no hospital. Toda essa logística e operacionalização está sendo desenvolvida em parceria com serviço de treinamento e avaliação da Enfermagem da Coordenadoria de Enfermagem do UPE. Já na PPC, a aplicação está sendo feita pela Coordenação de Enfermagem da Unidade. A prioridade será para os profissionais que atuam na realização dos testes de detecção do Choran Abares. De março até hoje, foram mais de 50 mil testes aplicados pela Unidade, tanto na comunidade uergiana como nos profissionais de saúde do Rio de Janeiro. É com grande alegria que chegamos a este momento importante, tão esperado por nós, profissionais da saúde do trabalhador, particularmente da equipe de enfermagem, que vem atuando no programa de imunização do D-Saúde há anos, em conjunto com as unidades do Complexo de Saúde da UERJ, e aqueles que estão na linha de frente da panda Emias de Covil de 19, como é o maior diretor do D-Saúde, Neemias Espírula. Alegria também é a palavra-chave para Tiago Cunha, infectologista e chefe do controle de infecção hospitalar na Polipinca Piquet Carneiro. Para ele, o momento de fato merece muita comemoração. É como se fosse a coloração do ótimo trabalho, realizado antes das testagens da Covil de 19, enfatiza. Lula testa positivo para a Covil de 19, durante viagem a Cuba. Ex-presidente estava na ilha para participar do início das gravações de um documentário sobre a América Latina, produzido de um gítor cineasta norte-americano, Oliverstown. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 75 anos, testou positivo para a Covil de 19. A informação foi divulgada nas redes sociais do político nesta quinta-feira de 21. O diagnóstico foi feito no dia 26 de dezembro, durante uma viagem de Lula a Cuba. Na ocasião, ele esteve no país para participar do início das gravações de um documentário sobre a América Latina, produzido e dirigido pelo cineasta norte-americano, Oliverstown. Outros nove integrantes da comitiva também testaram positivo para a doença. Entretanto, a informação só foi divulgada. Na quinta-feira, dia 21. Ainda de acordo com o comunicado, o ex-presidente não necessitou de internação hospitalar, assim como os demais membros da equipe, exceto o escritor Fernando Morais, que permaneceu sob cuidados hospitalais pelo período de 14 dias, por complicações pulmonares. Eu e toda a minha equipe somos agradecidos à dedicação dos profissionais de saúde e do sistema de saúde pública cubano, que estiveram conosco no Cuidado Diário. Agradeço ao governo de Cuba e a todos que estiveram conosco. De coração, jamais esquecemos a solidariedade cubana e o compromisso com a ciência de seus profissionais. Sentimos na pele a importância do sistema público de saúde que adota um protocolo unificado inspirado na ciência e nas diretrizes da OMS. E quero estender as minhas saudações a todos os profissionais de saúde que se esforçam para fazer o mesmo aqui no Brasil, apesar da irresponsabilidade do presidente. Eu e toda a minha equipe fomos agradecidos à dedicação dos profissionais de saúde e do sistema de saúde pública cubano que estiveram conosco no Cuidado Diário. Agradeço ao governo de Cuba e a todos que estiveram conosco. De coração, jamais esqueceremos a solidariedade cubana e o compromisso com a ciência de seus profissionais. Sentimos na pele a importância de um sistema público de saúde que adota um protocolo unificado inspirado na ciência e nas diretrizes da OMS. E quero estender as minhas saudações a todos os profissionais de saúde que se esforçam para fazer o mesmo aqui no Brasil, apesar da irresponsabilidade do presidente da República e do ministro da Saúde. Declarou o Lula. Aí na segunda nota compartilhada no Facebook, o pedista Lula voltou de Cuba com a certeza de que somente a vacinação pode nos livrar do jornal da Vibes. Estou preparado para tomar vacina. Assim que tivermos vacina para todos, sigo esperando minha vez na fila com o braço à disposição para tomar assim que puder. E enquanto todos não se vacinam, vou continuar com a máscara, evitando aglomerações e passando muito álcool em gel de celular. Europa recorre à máscara hospitalar para combater a Covid. Entenda. A Áustria, por exemplo, impôs a utilização da máscara N95 nos comércios e transportes. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou a obrigação de usar máscaras hospitalais nos transportes públicos e em lojas. Devido ao avanço de novas variantes mais contagiosas, a Europa passou a exigir o uso de máscara de proteção hospitalar. A Áustria, por exemplo, decidiu impôs o tipo de máscara FFP2, nomenclatura europeia, ou N95, nome equivalente no continente americano, nos comércios e transportes. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou novas restrições que incluem a obrigação de usar máscaras hospitalais nos transportes públicos e em lojas. Alberto Chebado, professor da UFRJ e médico infectologista do Laboratório Bronstein, explica que as máscaras FFP2 e N95 são mais seguras que as demais porque têm uma capacidade de filtrante maior. Certamente, são mais seguras contra as novas e as antigas variantes, mas não recomendadas por enquanto para utilização fora de ambiente hospitalar, que esclarece. Segundo a geriatra e psiquiatra Roberta França, esses padrões de máscaras têm uma capacidade de filtração em torno de 94% a 95%. No entanto, conforme a médica, a orientação para uso vale para locais onde cepas mais agressivas são detectadas e para ambientes hospitalais. Ela explica... Por exemplo, estará realmente mais segura ao usar esses tipos de máscaras. Em entrevista à FFP, o diretor do Instituto de Pesquisa Aplicada em Saúde de Birmingham, na Inglaterra, K.K. Shen, disse que tornar os obrigatórios pode causar muitos problemas. Por exemplo, por serem quase herméticas, exigem um esforço maior para respirar, sem contar que são mais caras. A França lembra ainda que as máscaras podem ser usadas apenas durante 4 horas. Depois disso, o ideal é descartar as que forem descartáveis ou colocar para lavar as máscaras de tecido. Mas você não deve usar por mais de 4 horas, porque o próprio suor e a respiração vão mudificar o tecido, o que pode diminuir a capacidade de filtro. Pondera, acrescentando que máscaras de tecido finos, tricô e crochê não são eficazes na proteção contra a COVID-19. Cirúrgicas O uso dessas máscaras de polipropileno, originalmente reservadas, nos equipes de saúde, se generalizaram com a COVID-19. Seu objetivo principal é impedir que seu portador contagie os demais. Se todos a usarem, pode fornecer, portanto, uma proteção coletiva. Máscaras de tecido Alternativo As máscaras de tecido industriais ou confeccionais em casa se generalizaram, devido à escassez das máscaras médicas no início da panda em dia. Mas, são consideradas menos seguras contra as novas variantes. Então, se todos usarem corretamente uma máscara caseira, a proteção ainda é muito apreciada. Diz o Dr. Shen, citando um estudo publicado na quarta-feira, na revista científica Proceedings of the Royal Society A. O risco de infecção se reduz para 60%, com uma máscara caseira básica. Garante, Shen. Como usar? A máscara deve cobrir o nariz e a boca, incluindo o queixo. É preciso lavar as mãos antes de usar e colocá-la, segurando as alças elásticas. Assim colocada, não pode ser tocada. Caso contrário, é preciso lavar as mãos novamente. Duas valem mais que uma. O presidente norte-americano, Joe Biden, apareceu em público com duas máscaras, levantando o debate. Usar duas máscaras certamente torna o bloqueio mais eficaz, segundo Shen. Mas, antes de mais nada, deveríamos focar nas pessoas que não usam máscara ou que não usam direito. Descartáveis? As de tecido são reutilizáveis e podem ser lavadas várias vezes, em geral, 10. No entanto, a Organização Mundial da Saúde recomenda tirar imediatamente as máscaras médicas de uso único. Alguns especialistas, no entanto, estimam que podem ser lavadas várias vezes antes de descartá-las, com o objetivo de limitar o gás familiar e a poluição do plástico. Cedai afirma que melhora na qualidade da água será sentida em breve. Técnicos acompanharem e intensificaram usar gelionicamente modificada e de carvão ativado. A Cedai afirmou que alterações foram detectadas na água bruta, próxima à estação de tratamento de água Guandu, na terça-feira, dia 19. A companhia garantiu que já tomou medidas para eliminar qualquer alteração de gosto e cheiro e que a diferença deve ser sentida em breve. Durante toda a quinta-feira, dia 21, a dois relataram problemas com a qualidade da água em diferentes regiões. De acordo com a Cedai, no monitoramento de rotina, os técnicos detectaram alterações na água bruta. A companhia afirma que, imediatamente, o material foi coletado, enviado para o exame laboratorial e, antes do resultado previsto há sete dias, as medidas começaram a ser aplicadas. A Cedai informou, ainda, que técnicos intensificaram na lagoa o uso de argilha unicamente modificada. É responsável por reduzir o alimento para a proliferação das algas que liberam a geosmina, ou MIB. Também foi aumentada a dosagem de carvão ativado na estação. Com as medidas, os técnicos relatam percepção de melhora na água produzida, o que brevemente também será percebido pelo consumidor. Na tarde desta quinta-feira, o governo em exercício, Cláudio Cáscoa fez uma reunião de emergência com técnicos da Cedai. Na sexta-feira, dia 22, a análise da água vai apontar se é a presença de algas, segundo o governo do estado. A partir daí, se for realmente uma alga, em mais cinco dias, outra análise vai apontar se é a geosmina. Os relatos de moradores de diversos bairros acontecem no ano após a crise da geosmina no Rio. A fotógrafa Fernanda Dias, de 33 anos, comenta que começou a sentir o gosto ruim nesta quarta-feira, dia 20, em Campo Grande, na Zona Oeste. O gosto está estranho. Gosto de terra, ferrugem. Eu parei que agora pela tarde a água está um pouco turva. Moradores que sentirem qualquer alteração na água, podem entrar em contato com o telefone. Atenção, anotem aí, 0800-282-1195. Vou repetir, 0800-282-1195. Está legal? Muito bem. Vamos voltar ao assunto da vacina. Índia autoriza a exportação da vacina de Oxford para o Brasil. 2 milhões de doses devem chegar nesta sexta. Vou chegar a Guarulhos nesta sexta-feira de 22, com carga de imunizantes que o governo brasileiro tentou buscar na semana passada. O governo da Índia autorizou as exportações comerciais das vacinas de Oxford produzidas no Instituto CERN. E o Brasil deve receber 2 milhões de doses na tarde desta sexta-feira, dia 23. Segundo a formação de Rotocruz, os imunizantes estão prontos para uso no sábado, dia 23, à tarde, após checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem e etiquetagem. A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegais, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, aqui no Rio de Janeiro, detalhou o Ministério da Saúde em Nova. Até o momento, a Índia havia apenas enviado remessas de vacinas gratuitas a países vizinhos. Agora, liberdões comerciais no Brasil e Marrocos são os primeiros beneficiados. Dificuldades na importação O governo de Ano havia suspendido a exportação de doses até iniciar seu próprio programa doméstico de imunização no fim de semana passada. No início desta semana, enviou carregamento gratuito a países vizinhos, em Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal. O Brasil vinha enfrentando dificuldades para liberar a carga de 2 milhões de doses que comprou do Instituto CERN. Na quarta, dia 20, o ministro das Relações de Teioes brasileiro, Ernesto Araújo, disse que não havia prazo para receber o carregamento. Mas, negou que problemas políticos e diplomáticos com a Índia tenham atrasado a entrar. Em relação ao prazo para a entrega das vacinas que estão desimportando da Índia, eu não posso mencionar agora um prazo, mas queria reiterar que está bem encaminhado e que estou conduzindo pessoalmente as conversações com as autoridades da Índia, afirmou o chanceler brasileiro. Na semana passada, após a expectativa de que as vacinas fossem enviadas para o Brasil, já no último fim de semana, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, a ANURAG, se devastava, afirmou que era muito cedo para dar respostas sobre exportações das vacinas produzidas no país, já que a campanha nacional de imunização ainda estava só começando. Pouco depois, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, sem detalhar, que a viagem poderia ocorrer daqui a 2, 3 dias. Nesta segunda, dia de 18, o ministro da Saúde, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, disse que a diferença de Pouco-Zoráio complicava as negociações. O secretário das Relações Exteriores da Índia, Hash Shingla, disse à agência Rytos que o fornecimento comercial da vacina começa na sexta-feira. Shingla explicou que as remessas estão de acordo com o compromisso do primeiro-ministro Narendra Modi de que as capacidades de produção da Índia sejam usadas por toda a humanidade para combater a panda em mim. Seguindo essa visão, respondemos positivamente aos pedidos dos países de todo o mundo de fornecimento de vacinas manufaturadas na Índia, começando pelos nossos vizinhos, disse ele em referência ao fornecimento gratuito. O fornecimento de quantidades comercialmente contratadas também começará a partir de amanhã, sexta-feira, começando por Brasil e Marrocos, seguidos de África do Sul e Árabia Saudita, acrescentou. Ministério Público investiga se a fila da vacinação foi furada em pelo menos 12 estados. Gestores e trabalhadores que foram lá em fila podem responder por crimes de prevaricação, improbidade administrativa e dano coletivo. O Plano Nacional de Imunização definiu quatro grupos para receber as primeiras doses, mas quantidade de imunizantes disponíveis no país é insuficiente. Em pelo menos 12 estados e o Distrito Federal, políticos, empresários e funcionários públicos receberam doses da Coronavac, mesmo não sendo parte dos grupos prioritários, definidos pelo governo federal e estaduais. Agora, o Ministério Público de cada estado apura-se a ouvir irregularidades nas condutas, com a fila de grupos prioritários sendo furada. Nesta quinta-feira de 21, a vacinação foi suspensa em duas cidades. Em Manaus, após denúncias de que duas médicas, parentas de empresários locais tenham tido preferência na vacinação. E em Tupã, no interior de São Paulo, após um integrante da Irmandade que administra a Santa Casa ser vacinada. A Coronavac é o único imunizante contra a Covid-19 disponível no país até o momento. E as doses disponíveis nas vacinas, 6 milhões, não são suficientes para cobrir todo o grupo prioritário. Segundo o Plano Nacional de Imunização, há 14,9 milhões de pessoas que precisariam ser vacinadas na primeira fase. As doses disponíveis só conseguem imunizar pouco mais de 2,8 milhões de pessoas. Com poucas doses e muita gente na fila, os governos estaduais e municipais estão restringindo o público-alvo, como mostra um levantamento do site GIM. Apesar das orientações contidas no plano, o Ministério da Saúde diz que os estados e municípios têm autonomia para a distribuição das vacinas. Segundo o MP, a irregularidade pode incorrer em crimes de prevaricação, comissão de um agente público, improbidade administrativa e dano coletivo. Quem for à fila pode ser detido e pagar multa. O Plano Nacional de Imunização, PNI, definiu os seguintes grupos para receber o primeiro lote de vacina. Trabalhadores de saúde, profissionais da linha de frente que trabalham em hospitais, clínicas e ambulatórios, profissionais de serviços sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliais, trabalhadores de apoio como excepcionistas, segurança e pessoas da limpeza, cuidadores de idosos, doulas, parteiros e trabalhadores do sistema funerário que têm contato com cadáveres potencialmente contaminados. Pessoas idosas, residências em instituições de longa permanência, institucionalizadas como asilos. Maiores de 18 anos com deficiência e que moram em residências inclusivas ou institucionalizadas. E população indígena vivendo em terras indígenas. Confia as denúncias registradas em cada estado. Amapá. Um ensaio público do Amapá instaurou um inquérito para aturar se Randolfo Antônio Pinheiro da Silva, secretário de saúde de Serra do Navio, município a 203 quilômetros de Macapá, usou seu cargo para ser vacinado contra a Covid-19. Randolfo, que chegou a questionar a eficácia da planavaca em outubro e em dezembro de 2020, recebeu a dose da vacina na terça-feira de 19. A rede amazônica. O secretário disse na quarta-feira de 20 que foi vacinado por ser do grupo de risco, profissional de saúde e por estar na linha de prática. Amazonas. A vacinação contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa nesta quinta-feira de 21. Somente profissionais que atuam, no SAMU, seguem resolvendo a iniciativa. A medida foi anunciada em meio de investigação do Ministério Público da Amazônia sobre a suspeita de irregularidades na aplicação da vacina em duas médicas cuja família é dona de hospitais e universidades particulares em Manaus. Segundo o governo do Estado, a suspensão da vacinação ocorre para replanejamento da campanha. O objetivo agora é discutir os critérios que definiam quais profissionais de saúde e de quais unidades têm prioridade para receber as primeiras doses, já que a quantidade de vacinas disponibilizadas pelo governo federal é insuficiente. A capital, a Amazônia, se enfrenta a colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio nos hospitais. A demanda pelo insumo cresceu após o recorde de internações. Bahia. O Ministério Público do Estado da Bahia vai apurar o caso do prefeito regional do Martins Prado na cidade de Candiba, que ia segurar a vacina sem estar nos grupos prioritários. Em nota, o MP diz que, a princípio, pode se configurar como crime de prevaricação e ato de improbidade administrativa. Já o Ministério Público Federal pediu a condenação do gestor e a indisponibilidade de seus bens para pagamento de multa no valor de R$ 145 mil. Ceará. No Ceará, o Ministério Público apura se houve irregularidades na vacinação de prefeito, vice-prefeito e gestores municipais nos municípios. Eusébio, Juazeiro do Norte e Quixadá. Segundo o MP, as cidades têm cinco dias para apresentarem listas com todos os vacinados e porque eles se enquadram no grupo prioritário. Distrito Federal. No Distrito Federal, o MP recebeu denúncias de servidores públicos que furaram a fila e deu até 48 horas para que a Secretaria de Saúde preste esclarecimentos. Segundo o Ministério Público, a existência de furar fila se confirmada, além de representar violação ética e inaceitável, importa em grave descumprimento da legislação com inevitáveis consequências nas esferas administrativas e penais para os autores e beneficiários em devista medida. Minas Gerais. O prefeito de Montesclados, Humberto Souto, foi vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 20. Apesar de ter 86 anos, ele não faz parte do público-alvo definido pelo município e pelo governo de Minas Gerais para a primeira etapa de minimização. Segundo a sua assessoria, o prefeito mandou a vacina como forma de incentivar a todos, principalmente os idosos. Pará. O servidor público, Laureano Lemos, foi desligado pela Prefeitura de Castanhal do cargo de diretor administrativo do Hospital do Município, localizado no Nordeste do Pará. O desligamento ocorreu depois que ele postou em rede social uma falta recebendo a vacina contra a Covid-19 sem estar no grupo prioritário, segundo a prefeitura. Paraíba. Na Paraíba, duas investigações em andamento. Da prefeito da cidade de Belém, Dona Aline, empresário de 78 anos, e o prefeito da cidade de Pombal, Veríssimo Abmael, médico obstetra de 66 anos. Pernambuco. No estado, o Ministério Público apura quatro casos. No Recife, um arquiteto que trabalha em um hospital dedicado aos pacientes com Covid-19, foi vacinado. Em Ijupi, no Agreste, a secretária de Saúde, um fotógrafo, tomou a vacina. A gestora acabou sendo afastada pela prefeitura. Também foram denunciados casos em Saire, no Agreste, em São José do Egito, no Cerco. Piauí. O Ministério Público, Viauí, instaurou procedimentos administrativos em seis cidades para apurar a aplicação irregular de doses da vacina contra a Covid-19. São José do Divino, São João da Fronteira, Piracuruca, Pio 11, não, Pio 9, Guaribas e Uçuí. De acordo com denúncias, prefeitos, não é, dois falas do grupo criotais que teriam sido vacinados. Rio Grande do Norte. Em Natal, o Sindicato dos Servidores Públicos denunciou que os servidores falas do grupo criotais furaram filas de vacinação. Após a denúncia, a prefeitura determinou que a oficina do município saia aberta para outras acusações de vacinação irregular. O MP do Estado disse que investigou o caso. São Paulo. A Prefeitura de Coupan suspendeu nesta quinta-feira, dia 21, o processo de vacinação contra a Covid-19, que teve início na tarde de quarta-feira, dia 20. O motivo foi uma postagem em uma rede social mostrando o diretor integrante da Irmandade, que administra a Santa Casa, de 52 anos, sendo vacinado. A polêmica surgiu porque dirigentes de hospitais, segundo a Prefeitura, não estão classificados como profissionais de saúde na linha de frente do combate ao Covid-19. Sergipe. No Estado, dois prefeitos se vacinaram. Wagner Costa, de 49 anos, do município de Muita Bonita, e Júnior Diaminta, de 46 anos, na cidade de Itabi. A Procuradoria de Estado, o PGE, pediu a apoiação do Ministério Público. Escândalo nas filas das vacinas. Rico e sem noção, lançam a Rupself. Difícil imaginar algo mais vergonhoso do que furar filas de vacinação no meio de uma pandemia. Este é um comportamento amoral. Afinal, quem faz isso? Tira a vacina de quem está trabalhando diariamente na linha de frente, arriscando a si mesmo e a sua família. Ou seja, furar filas de vacina, além de ser corrupção, não deixa de ser uma forma de homicídio do outro. Alguns jovens de Manaus estão sendo acusados de ter praticado este crime horrendo, o que acabou causando um caos no sistema de vacinação da cidade, que já vive um momento de catástrofe, com os hospitais colapsados e com falta de oxigênio. Respira. Desde o início da vacinação da cidade, alguns filhos bacanas locais começam a apostar força em redes sociais tomando vacina. O que parece é que seus pais se aproveitaram na influência local para vaciná-lo à família. E os jovens não resistiram a dar aquelas tentadas em Instagram. Ou seja, além de não terem noção de ética, esses jovens mostraram uma certa inabilidade ao cometer atos ilícitos. Afinal, quem os entregou? Quem os entregou? Eles mesmos. No momento, a vacinação foi paralisada em Manaus para que os desvios e casos de fila furada sejam apurados. Sim, jovens ricos sem noção conseguiram parar o sistema de vacinação de uma cidade que viu uma tragédia. Espera-se que a vacinação seja tomada nesta sexta-feira. Desta vez, sem jeitinhos. Assim que o escândalo veio à tona, o prefeito da cidade apareceu com uma ideia genial. Ele disse que proibiria as fotos antes da vacina. Vai, velho. Isso é engraçado se não fosse prático. Pelo jeito, é mais fácil para iniciar o que convencer as pessoas de que não, elas não podem, foi a fila da vacina. Uma das denúncias que causou mais de câmbio na cidade foi a que envolveu as irmãs Gabriele e Isabelle Lins, formadas em medicina ano passado e ativas em redes sociais como influenciadores. Elas exibiram nas redes fotos do momento em que eram vacinadas. Detalhe, uma delas, Gabriele, foi contratada no mesmo dia em que as vacinas chegaram. As duas trabalham em uma UBS que leva o nome do pai, uma empresária de educação. Vai. O fato de ir um escândalo, esse símbolo dos jeitinhos, dado que lá foi a vacina, mas elas negam e afirmam trabalhar na linha de frente. Em todo caso, quem dá esses jeitinhos, em geral, não acha que está fazendo algo de errado. Pelo contrário, acha que merece. O fato de postarem nas redes é outra prova disso. Infelizmente, não é só em Manoas que esse tipo de absurdo acontece. Já existem denúncias de gente falando que ele postou em redes sociais a prova do crime em outras cidades, como em Fatima Grande na Paraíba. Quem diria? A vacinação nem começou direito e o Brasil já lança uma tendência macabra. A Corrupt Selfie. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Que você faria Pagaria pra ver BBB Golpista é acusado de cobrar Fortuna para colocar pessoas no BBB A situação foi revelada por mais de 100 pessoas A Rede Massa, filiado do SBT, repudiu o caso de um empresário Que está sendo acusado de golpe ao cobrar para colocar pessoas dentro do BBB As vítimas afirmam que Jonathan Hobbs Pede entre 2 mil e 50 mil reais aos clientes pela indicação O empresário que se descreve como agente de motores de referência no mercado de luxo Ele está sendo acusado por mais de 100 pessoas Gabriela Lemos, uma das vítimas, conversou com Léo Dias sobre o golpe que levou E disse que pretende fazer um boletim de ocorrência contra Jonathan, ainda nesta quinta-feira, dia 21 Mandei mensagem perguntando como era para entrar no BBB Achando que ele falaria que conseguiria arranjar para o próximo ano Mas ele falou que conseguiria se eu pagasse de 5 mil a 8 mil reais No dia seguinte coloquei na conta dele 5 mil Contou a Gabriela a reportagem Vai ver Logo em seguida Ele falou que estava tudo certo E que Gabriela deveria arrumar suas mãos e aguardar ser buscada para o confinamento O que nunca aconteceu E aí entrou todo mundo, o BBB E até o último minuto ele estava lá E mandava a localização dos estúdios do Globo Foto dele lá dentro E ele fazia a gente acreditar que aquilo realmente era verdade Acredito em 9 mil reais na cidade dele Porque eu já vi ele como famoso Já vi ele na loja da Louis Vuitton Conta A reportagem da Rede Massa Uma outra vítima também contou sua história E disse que pagou 20 mil reais a Jonathan Hobbs Vai ver Moradores do Rio voltam a reclamar do gosto e cheio da água da cidade Reclamações acontecem um ano após a crise hídrica Causada pela proliferação de composto orgânico Produzido por micro-organismo Por causa da presença de esgoto na água Moradores de diversos bairros do Rio e da Baixada Fluminense Voltaram a reclamar da qualidade da água oferecida pela cidade Eles relatam abastecimento com cheio e gosto ruins há uma semana As reclamações acontecem um ano após a crise hídrica Causada pela proliferação de um gosto de composto orgânico Produzido por micro-organismo por causa da presença de esgoto na água O motorista José Amorim, 54 anos, percebeu o gosto e cheio ruins nesta quarta-feira, dia 20 Minha esposa já tinha relatado sobre a qualidade da água Mas eu estava sem paladar e olfato por conta da Covid-19 Ela e a minha filha, inclusive, começaram a passar mal Eu achei que era exagero Mas ontem, quer dizer, no caso, terça-feira Eu notei que ele estava com outro sabor e cheio Comendo o motor de São Cristóvão na zona norte Por conta da qualidade da água José vai voltar a comprar galão de água para casa É mais uma despesa Eu gasto 4 galões por semana Isso dá um custo a mais de 40 reais Ponto o motorista Eu me sinto enojado com essas autoridades Que entram para administrar e não mudam nada Eles continuam mandando esgoto para a gente Completa Angela Gói, de 46 anos, fala que a água está com gosto horrível Na pavona da zona norte, onde mora Desempregada, eles pedem uma solução para o problema Com a compra da água mineral, eu tenho uma despesa de 12 reais a mais por dia Lamenta O guarda municipal Jorge Barroso, de 45 anos, é subsíndico de um prédio de nove apartamentos Um zumbi, filho do governador E reclama da qualidade da água no condomínio Minha esposa, Carla, começou a sentir o gosto no último sábado É um gosto de terra e um cheiro muito esquisito E olha que daqui E olha que aqui no prédio nós temos um filtro Que já faz um primeiro tratamento Mas nem isso adianta Eu tenho esposo e 3 filhas Uma delas de 4 anos, que ainda toma uma mamadeira Não tem condições de dar essa água Com gosto de expulsar para ela Completa Barroso Que estimam prejuízo nos próximos dias Com a compra de galões d'água O professor Vitor Magalhães, de 30 anos Começou a sentir o sabor ruim Desde semana passada Eu venho sentindo um gosto estranho na água Como se fosse água de poço Analisa o morador de Manguinhos na Zona Norte Ele também reclama da pressão da água Do fim de semana vai cá A água está mais fraca A crescente A moradora de Vicente de Carvalho na Zona Norte Paulo Guimarães, de 30 anos Observou a mudança no gosto da água no último domingo Eu já tinha notado, mas passou a desperceber Até que minha irmã, ao voltar do Enem, comentou Vocês sentiam aquele gosto na água de novo? Foi então que eu levei a série Continuamos bebendo a água do filtro Porque o gosto não é insuportável Mas ano passado nós compramos A firma designer e confeiteiro A fotógrafa Fernanda Dias, de 33 anos Comenta que começou a sentir o gosto ruim Nesta quarta-feira em Campo Grande, na Zona Oeste O gosto está estranho Poxa, terra ferrugem Reparei que agora pela tarde A água está um pouco turma Destaque Também na Zona Oeste Marco Antônio, de 58 anos Relata se sentir o gosto ruim há dois dias O corretor de imóveis da Praça Seca Diz que o sabor é mais ou menos de terra Nesta mesma época No ano passado A gente estava passando por isso Começou assim É muito ruim Você pagar caro na conta E receber este serviço Lamento Procurada A cidade ainda não comentou o caso A Defensoria Pública informou Que o Núcleo de Defesa do Consumidor No DECOM Está acompanhando a situação E vai analisar o que pode ser feito Mas sem previsão Há um ano A população sofria água turva da cidade Há um ano A população sofria com o abastecimento de água turva pela cidade Na época Consumidores deixavam as prateleiras vazias Nos supermercados Por conta da qualidade da água nas torneiras Que nem mesmo os filtros davam conta De já o gosto ruim e o mau cheiro A explicação na ocasião foi que a mudança na coloração Sabor e cheiro Haviam sido provocadas Ou melhor Havia sido provocada pela geosmina Um composto orgânico Entretanto Um estudo realizado por pesquisadores da UFRJ Na bacia do Rio de Janeiro Divulgado pelo RJ 1 Pelo RJ TV Na TV Globo Apontou que o gosto ruim e o mau cheiro na água da cidade Não foram provocados pela geosmina A análise foi realizada durante 3 meses E apontou forte presença de esgotos domésticos e industriais Na água do Guandu Que abastece 70% da região metropolitana O laudo técnico do estudo afirma que a alta abundância de bactérias de origem fecal E bactérias degradadoras de compostos aromáticos Sugerem contaminação por esgoto doméstico e industrial E essas bactérias estão presentes em número até mil vezes maior do que o tolerado Também foram identificadas bactérias entéricas de diversos gêneros Que seriam indicadores da contaminação por fezes humanas O documento chama a atenção de que a presença de micro-organismos Potencialmente patogênicos e tóxicos na água bruta E no manancial É um alerta para a necessidade de monitoramento dessas águas Comissão da Alerje cobra esclarecimento sobre o gosto do cheiro da água da Cedai A Comissão de Saneamento Ambiental da Alerje Cozã enviou um ofício nesta quinta-feira Solicitando a apuração de responsabilidade técnica Sobre a manutenção do sistema Guandu A Comissão de Saneamento Ambiental da Alerje Cozã enviou um ofício nesta quinta-feira Solicitando a apuração de responsabilidade técnica Sobre a manutenção e a possível contaminação da rede de abastecimento do sistema Guandu Da Companhia Estadual de Águas e Esgosto Rio de Janeiro e do Cedai Uma reportagem de O Dia mostrou que mandadores de diversos bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense Voltaram a reclamar da qualidade da água oferecida pela Cedai As reclamações acontecem um ano após a crise hídrica Causada pela proliferação de um composto orgânico produzido por micro-organismos Por causa da presença de esgoto na água No documento, o presidente da Cozã, o deputado estadual Rousseff Schmidt Também solicita a cópia integral dos laudos de qualidade das águas relativos ao mês de janeiro Para que, se for o caso, outras providências possam ser tomadas O motorista José Amorim, de 54 anos, diz que percebeu o gosto e cheio ruins nesta quarta-feira dia 20 Minha esposa já tinha relatado sobre a qualidade da água Mas eu estava sem paladar e olfato por conta a Corriu de 19 Ela e a minha filha, inclusive, começaram a passar mal Eu achei que era exagero Mas ontem, quer dizer, no caso, quarta-feira Minuto, terça-feira, né? Quarta-feira, dia 20 Que estava com outro sabor e cheio Comendo uma do São Cristóvão na Zona Norte Por conta da qualidade da água, o José vai voltar a comprar galão de água para casa É mais uma despesa Eu gasto 4 galões por semana Isso dá um custo a mais de 40 reais, quanto o motorista E me sinto enojado com essas autoridades que entram para administrar E não mudou nada Eles continuam mandando esgoto para a gente, completa Ah, desculpa Ah, tá Essa aí eu já li, tá, gente Bom CEDAI garante que entregará laudos sobre qualidade da água Informações deverão ser apresentadas em até 20 patoazes A partir dos resultados laboratoriais Que deverá ocorrer em até no máximo em 7 dias A Companhia Estadual de Águas de Esgoto do Rio de Janeiro CEDAI garantiu em audiência nesta quinta-feira Que disponibilizará em seu site Os dados técnicos de qualidade da água Para conhecimento de todos os consumidores A sessão foi presidida pelo juiz Alessandro Tufesson Com a Defensoria Pública do Rio Ministério Público Representantes dos governos do Estado e do Município E da Rio Metrópole Segundo o acordo As informações deverão ser apresentadas em até 20 patoazes A partir dos resultados laboratoriais Que deverá ocorrer em até no máximo 7 dias A partir daí A Defensoria Pública e o Ministério Público Avaliarão todos os dados e documentos apresentados E decidirão as medidas a serem tomadas Frente aos resultados O problema envolvendo a água da CEDAI E a geosmina teve início há exatamente um ano Em janeiro de 2020 Em março Houve mais de 400 renúncios Por falta de abastecimento colhidas pela Defensoria E em dezembro nova falta de água para os moradores de cidades abastecidas Pela elevatória de Lameirão Ações da DPRJ durante esse período garantiram carros pipa e indenização à população Moradores de diversos bairros do Rio e da Baixada Fluminense Voltaram a reclamar da qualidade da água oferecida pela CEDAI Eles relatam o restricimento com cheio e gosto ruins há uma semana As reclamações acontecem um ano após a crise hídrica Causada pela proliferação de um composto orgânico Produzido por micro-organismos por causa da presença de esgoto na água Procurada, a CEDAI ainda não comentou o caso A Defensoria Pública informou que o Núcleo de Defesa do Consumidor O DECOM está acompanhando a situação E vai analisar o que pode ser feito Mas sem previsão Moradores de diversos municípios do Rio sofrem com a falta de água Em algumas regiões o problema persiste há mais de um mês Há relácio nas Unas Norte, Oeste e na Baixada Fluminense Além dos problemas com a qualidade da água em todo o Rio de Janeiro Há quem nem sequer recebe serviço de abastecimento Moradores de diversos cidades e bairros têm sofrido em pleno verão com a falta d'água Um problema crônico e antigo no estado Moradores da Rua Potiguara, na Freguesia, Zona Oeste do Rio Reclamam que há 10 dias as torneiras estão secas Segundo eles o problema é recorrente durante o verão O problema tem se repetido em vários pontos do Rio Aqui em São João de Miritino, Barre Farrula Também estamos sem água há quase um mês Pois a água vem muito fraca e inconstante E não tem força para abastecer as caixas Só não está sem água quem tem bombas que puxam direto da rua Já abri vários protocolos com a CEDAR e alegam estar normal E que irão enviar técnicos para verificar o que ocorre Mas até agora é nada reclamar Isso é inferno No Caxambia a situação se repete A falta de água atinge as ruas Reginaldo Bardelha e Barcelona Já tem dois dias sem água no bairro Riachuelo, na rua Nanéia, Rio de Janeiro O que está acontecendo? Questiona a Priscila Lidiana Moradores da rua Assis Vasconcelos, no bairro Pilares, aqui no Rio Estão sem água há mais de uma semana Na vila onde eu moro, já pedimos adios, caminhão pipa E nada chegar, a conta sempre chega, né? Lamentável, relata Denise Martins Em Quintino Bacaiova, alguns moradores estão há mais de um mês sem água Na rua Padre Manoel da Nóbrega Mesmo sem fornecimento, moradores informam que a conta referente ao mês de janeiro já chegou Outro relato de moradores é que na rua Lina Ribeu, em Genho de Dentro Não cai nenhuma gota d'água há três dias Bairros da Zona Norte, como Tijuca, Piedade, Rocha Miranda e Pavuna Também foram afetados pela falta de água na Zona Oeste Não, na Zona Norte, desculpa Na Zona Oeste, a relato do problema em Santa Cruz e Sepetiva Já na Baixada Fluminense, os municípios de Miscito e Nova Iguaçu Registraram a mesma situação O que diz a cidade? Rua Potiguar na Freguesia O abastecimento está em fase de recuperação e deve se normalizar em até 24 horas Parte dos logradores já está abastecida De toda forma, a cidade abasteceu alguns imóveis com caminhão-pipa Hoje, quer ser no caso, quinta-feira, dia 21 E técnicos voltaram ao local na sexta-feira, dia 22, para a Nova Vistoria Mais Rufa Rula, São João Smith, equipe da cidade irá ao local em até 24 horas Jardim Lumar, Nova Iguaçu, equipe da cidade irá ao local em até 24 horas Rua Regional do Pardelli, Barcelona, Caxambi, equipe da cidade irá ao local em até 24 horas A companhia está elaborando projeto de obra para melhoria operacional do sistema de abastecimento das localidades Rua Ananeri, Riachuelo, equipe da cidade irá ao local em até 24 horas Rua Assis das Conselhos, Pilares, estão sendo feitas manobras operacionais de água Locais sendo atendidas através de carro-pipa Rua Olinda Ribeiro, engenho de lento, equipe da cidade irá ao local em até 24 horas Rua Padre Manuel da Nóbrega, Quintino, Bocaiúva, equipe da cidade irá ao local em até 24 horas A seguir, as notícias das colunas Notizap Não, mento As notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaze E ainda, as notícias das colunas, aí sim Notizap, Distraquilizar e a última no J.A. O Jornal André Amorim volta já já Não saia daí não, hein Eu volto com muito mais informações para você Que curte o melhor da informação aqui no Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Amorim Simples assim Tá todo mundo no Mac E todo mundo tem a sua mania Isso é Macsice A minha Macsice é molho ranch em tudo Sundae com calda de morango e calda de chocolate Eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra E você, pequenininho A minha é colocar nuggets dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um com a sua Macsice Qual é a sua? Toda atitude Grande ou pequena faz diferença agora Por isso, o Magalu tá fazendo tudo o que pode Para que você compre com segurança Esse é o compromisso Reforçou todas as medidas Para garantir a saúde dos seus colaboradores E a sua também Por isso, decidiu da frete grátis Por tempo indeterminado Para que você compre sem sair de casa Com a entrega mais rápida do Brasil Tudo o que você precisa Tem no Magalu Vem, 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 vem Vem aí a prova do Enem Vem, vem, vem Vem aí a prova do Enem Confira seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mas não se atrase, hein Traga um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Confira seu cartão de confirmação e inscrição Veja seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história no Enem Vem, vem, vem Vem aí a prova do Enem Vem, vem, vem Vem aí a prova do Enem O segundo dia de prova será domingo 24 de janeiro Leve caneta preta de tubo transparente Um documento com foto e sua máscara Confira seu local de provas em Enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado Quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira Golinho de Fanta Aí Para se proteger do coronavírus O governo do estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um E o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Música 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 De volta e para você No Jornal André Morim Ó Ou melhor No canal André Morim Este é o seu jornal André Morim E você pode Me acompanhar nas redes sociais Viu Você pode me acompanhar No Instagram Canal André Morim No Twitter André Luiz Amorim Lembrando Meu Luiz conhece Amorim Com a mesma mãe No No Tiktok André.amorim Amorim Com a mesma mãe também E Na fanpage Do André Morim André Morim Traço Frase do dia Tá certo? Então Luxemburgo Tenta reanimar Vasco Para oito finais E pede mais motivação A Thales Bruno Maltino Foi derrotado Pelo Bragantino Após a goleada Sofrida Contra o Bragantino O treinador Vasco Mandereiro Xemburgo Preferiu um discurso De motivação Dos vestiais Ao invés de apontar Os principais culpados Para o placar Elástico Em Bragança Paulista O técnico Voltou a falar Na importância Dos jogos Que faltam Para o fim do Brasil Temos oito jogos Para nos mantermos Na primeira divisão Cabe a nós Nos envolvermos Para isso Nós A direção A torcida Os jogadores Todos São outros jogos Decisivos Tudo que puder Ser feito Para envolver Esse ambiente Tem que ser feito Agora Criar um ambiente Hostil Não vai nos ajudar Falei aos jogadores Que o placar Foi elástico Pelo que jogaram No segundo tempo Afirmou O atacante Thales Magno Foi abordado Pela entrevista Ao treinador Xemburgo afirmou Que o jovem Precisa ter mais motivação E mostrou Preocupação Com a possibilidade De jogador Ser queimado Thales precisa Se reencontrar Com motivação Com a vontade Ele é um grande jogador Continuo achando Ele um grande jogador Mas isso só não basta Eu gosto dele Vamos continuar apostando E a gente não pode Gameá-lo Agora eu posso Sacá-lo do time Com ele não indo bem Dizem Felipe Neto Felipe Neto Pede saída de Barroca Não tem condição De comandar O Botafogo Na CID O treinador Sofreu mais uma derrota No comando Do Botafogo Ex-patrocinador Do Botafogo O youtuber Felipe Neto Comentou Sobre o atual Momento Do Botafogo Na opinião dele O treinador Eduardo Barroca Não deve permanecer No comando Do Tupo Carioca Para uma eventual Disputa Da Série B A essa altura Do campeonato Tem que pensar Na Série B Na minha visão Tinha que tirar O Barroca Não por conta Dos resultados Mas porque Está deixando claro Que não tem condição De conduzir O time Na Série B O Botafogo Deveria agora Se estruturar Tratar final de campeonato Como pré-temporada Laboratório E trazer comissão técnica Para se preparar Para a Série B Não só a Barroca Mas Túlio Gustosa Lúcio Flávio Tem um grande respeito Pelo Túlio É meu amigo Mas não tem condição Insistir É pura E simples Teimosia Afirmou Felipe Neto Ao canal Do Fabiano Bandeira Novo presidente Do Clube Carioca Dorcese Melo Já fez muitos elogios Ao treinador Ele chegou a dizer Que por ele Mantenha a Barroca Por quatro anos No comando do Botafogo Porém A sua permanência Quase ser um brasileiro E será discutida Pela cúpula de futebol Do Clube Carioca Em seis jogos Desde que voltou Ao Botafogo Barroca Venceu apenas Uma partida E foi contra o Corretivo E perdeu sim Vai O Glorioso Está na lanterna No Brasileirão Com apenas 23 pontos Rodrigo Caio O Clube informou Nas redes sociais Que o atleta Sentiu dois Não adotou Da coxa direita E iniciou o tratamento No deixar A partida De fundamental importância Para o Rubro Negro Que tenta encostar Na ponta Na tabela A diferença Para o adversário Desta noite É de apenas Um ponto Mengão A noite Desta quinta-feira Em Brasília O time técnico O Jair Sene Bateu Palmeiras Por 2 a 0 Gol do zagueiro Luan Contra E do jovem Pepe Um em cada tempo E assumiu a terceira colocação Com 55 pontos 4 a menos Do que o líder Internacional De Porto Alegre Embalado O Rubro Negro Terá pela frente O Atlético Paranaense Na abaixada Em Curitiba No próximo domingo O atacante Bruno Henrique Recebeu o terceiro Cartão amarelo Já está fora Susto no início Assim que a bola Rolou no estádio Mané Garrincha O jogo foi Para o Distrito Federal Por conta da final Da Libertadores E Maracanã No próximo dia 30 Entre o próprio Palmeiras E o Santos Foi o Vertão Quem criou A primeira grande chance Logo aos 3 minutos Após o cruzamento Da esquerda William Bigode Sem goleiro Não pegou bem na bola E isolou A oportunidade Ao viver Ligou o sinal de alerta No Flamengo Que tomou conta Do meio E fez marcação Sob pressão Na saída de bola Ao adversário A estratégia deu certo Uma vez que o Rubro Negro Controu muitos passos Perder várias chances De ficar em vantagem Quando o empate Parecia que Ia se consolidar No primeiro tempo A pressão Na saída de bola Fez o Palmeiras Se atrapalhar Gabigol roubou a bola Perto da grande área Rolou para Everton E deu Que achou Derascaeta O Uruguai Tocou por baixo Das pernas Do goleiro Everton Mas Kucevic Ao tentar salvar Chutou em cima De Luan E a bola De Luan Palmeiras Melhora Como é Stocks de bola E sem chutões O Alve Verde Foi o senhor Do segundo tempo Gabriel Menino Aos nove Na marca do pênalti Isolou a chance De empate Cansado E até meio desconcentrado O Flamengo Recuou demais Errou vários passos Bocos na etapa Complementar O que fez o Palmeiras Ter mais volume De jogo Mas A rapaziada Do técnico Ojei Senna Acordou E voltou a pressionar Os paulistas Na frente Assim como A etapa inicial Quando o Palmeiras Teve dificuldades Para sair jogando A apertada O Bruneiro Deu certo Aos 37 Meia PP Que tinha entrado Pouco tempo Na vaga De Diego Acertou um chute Raspedro E foi ajeitada De Pedro Uma vitória O Bruneiro Aumentou Sua série Invicta Contra o Palmeiras A última derrota Foi em 12 de novembro De 2017 Por 2x0 Pelo Brasileirão No Allianz Parque De lá para cá Foram 6 jogos Com 3 impasses E agora 3 vitórias Para o clube cariota Ficha técnica Flamengo 2 Palmeiras 0 Local Estádio Mandegarrincha Em Brasília Distrito Federal Árbitro Sávio Pira Sampaio Distrito Federal Auxiliais Daniel Henrique Da Silva Andrade E José Reinaldo Ambos Do Distrito Federal Cartões Amarelos Bruno Henrique René Bruno Henrique Técnico Rogério Senna Palmeiras Everton, Marcos Rocha, Luan, Kussevich e Vinha Substituído por Gustavo Scarpa Danil Substituído por Gabriel Silva José Rafael Gabriel Menino Rafael Veiga Substituído por Pedro Acácio William Substituído por Lucas Lima E Luiz Adriano Substituído por Bruno Lopes O técnico Gabriel Ferreira Presidente do Coi Garante que Olimpíadas Olimpíadas Serão realizadas Em Julho Thomas Barr Afirma que O comitê Não trabalha Com outra Alternativa Os Jogos Olímpicos Para que ocorra Entre 23 de Julho E 8 de Agosto Barr Afirmou Que não há plano B Não temos Neste momento Nenhuma razão Para acreditar Que os Jogos Olímpicos De Tóquio Não começaram Dia 23 de Julho No Cádio Olímpico De Tóquio E isto É porque Não há um plano B E porque Estamos totalmente Comprometidos Em fazer estes jogos Seguros E bem sucedidos Afirmou Barr Em entrevista Para o jornal japonês Kyodo News A população japonesa Em sua maioria Contra a realização Do evento Após o aumento Para a restrição E da 40 antenas Devido ao crescimento Do número de casos De Covid-19 Nesta semana Foi informado Que a vacina Não será Um pré-requisito Para a realização De Jogos Vai Na coluna da Fábio Oliveira Paulo Oliveira surge Grávida em vídeo E agita a internet Mas calma Tudo não passa De uma brincadeira Da atriz Que estava caracterizada Paulo Oliveira Deu um susto Em seus fãs Na tarde Desta quinta-feira Dia 21 Ao aparecer Grávida Em um vídeo No Instagram Nas imagens A atriz Aparece Com uma barriga enorme Inicialmente Muitos fãs Ficaram chocados Ao ver a atriz Supostamente Grávida Mas Logo em seguida Se tocaram Que é uma brincadeira Da artista No aplicativo Tic Tac Na qual Ela dubla Um personagem Que quando perguntado Sobre o que fez Durante a 40 antenas No novo Chorão a vaso Responde Fiz filho Tava sem fazer nada Fiz filho Muito bem Não se dá bem É exagero Diz Piovani Sobre relação Com Carol Dicma Na coluna Da Fábio Oliveira Luana ficou chateada Com a colega De profissão Na época Em que Falou publicamente Sobre ter sido Arredida Por Dado Dola Bela Em um jogo De perguntas E respostas Com seus seguidores No Instagram Luana Piovani Falou sobre sua relação Com a atriz Carolina Dicma A quem Ela já criticou No passado Quando questionada Será a verdade Que ela não se dava bem Com o Dicma A mãe de Dom Bem e Liz Respondeu Não se dar bem É exagero Saberíamos conviver Óbvio E o que me desagradou Nela Tem tanto tempo Revolução Cada um Usa como quer Respondeu Respondeu A Lua E o Vani Ficou chateado Com o Carl Dicma Na época Em que Falou publicamente Sobre ter sido Arredida Por seu ex-namorado Dado Dola Bela Na ocasião A mais 10 anos Carl Dicma Sugeriu que Luana E dado Deveriam lavar roupa Suja Em casa Duda Reis Solta o verbo Sobre a amizade Entre Nego do Borel E Anitta Somente Em TV A atriz Posicionou Através de um comentário Do Instagram Após Nego do Borel E Anitta Pararem de se seguir Nas redes sociais Duda Reis Saiu em defesa Da Poderosa Em um comentário Do Instagram Nesta quinta-feira A atriz Diz que a princípio Não foi com a cara Da cantora Já que o funk Falava mal dela Mas Que depois As duas se acertaram Realmente No início Do relacionamento Eu não tinha Uma imagem boa dela Porque ele vivia Falando mal dela A difamando Como pessoa e artista Dizia para eu não Me apaixonar Dizia que Eu andava com ela Somente pelo Que ela poderia proporcionar Nunca houve sentimento E muito menos Gratidão A parte dele Somente interesse Até que um dia Sem eu saber Larissa Já percebendo Que poderia existir Algo errado Me chamou Num canto Que me deu a oportunidade Realmente de conhecê-la E disse que Se tudo que meu pai Estivesse falando Fosse verdade Ela estaria Do meu lado E me apoiaria Contei para ela Contei para ela Algumas coisas E fui retomando Minhas forças Por pessoas como ela Depois desse dia Nos conhecemos Como mulheres E nossa relação Deu uma vida Era surreal O que não era Nada interessante Para ele Hoje eu conheço A Larissa Que ela foi crucial Para abrir Meus olhos E crucial Para me dar forças Para ajudar Outras mulheres Todos precisamos Amigas assim Fala Sim Se você pudesse Me dizer Até onde vai A sua fé Você se lembra delas? Ex-BBs Ana Mária E Renatinha Mostram suas curvas Na praia Ambas estiveram Nas areias Da Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio Nesta Quarta-feira As ex-BBs Ana Mária E Renata D'Ávila Aproveitaram O feriado De São Sebastião Nesta quarta-feira Aqui no Rio de Janeiro Para se bronzear As ruas Estiveram Nas areias Da Praia Da Barra da Tijuca Na zona oeste Onde atraíram Olhais Com seus Corpões Esculpeais Muito bem Muito bem Muito bem Só lembrando Que você pode Acessar As minhas redes Sociais O Facebook O Twitter O Instagram E o Tiktok Tá bom Pois muito bem Na coluna da Fábio A gente não está mostrando Os canais Os canais São dois vídeos Cada um Do próprio ponto de vista A gente está muito feliz Gente Obrigado por todo o carinho Que vocês sempre nos dão A gente vai se casar Disse o apresentador O casal Uma das primeiras brasileiro O que é uma das primeiras brasileiras Desde o dia 23 de outubro O que é uma das primeiras 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 Ainda soltou a voz O que é uma das primeiras Se atingiu Andressa Suíta Nesta quinta-feira Dia 21 O filho mais fofoqueu de Leonardo Ou o filho mais fofoqueu de Leonardo Afirmou com duas as letras Que a família está unida novamente Após o anúncio da celebração Em outubro de 2020 Vocês acham que Gustavo Lime E a Andressa Suíta volta Indagou um internato A Virgínia Fonseca Noiva o sertanejo Naquele jogo de perguntas e respostas Dos fãs no Instagram Zé Felipe não te estubiou Voltou Voltou Tá tudo certo Família unida novamente Família unida novamente Virgínia Indagou um noiva Fontes Vai Por É Eu mesmo Estou sabendo Só que quis segurar Complementou Zé Vale lembrar que os dois cantores Gravaram recentemente Um feat As especulações Sobre a volta do casal Ganharam Forçam nos últimos dias No domínio dia 17 Gustavo e Andressa Reapareceram juntos Antes um passeio de arte Em Aéreos Reis No Rio de Janeiro Nesta quinta-feira Ele deu os parabéns A mãe E os seus dois filhos Gabriel e Samuel Exclusivo de O Dia Na coluna da Fábio Oliveira Biel anda na linha Com Thaís Reis Namoro dos Espiões Segue firme E a cantora baiana Não dá mole Para ouvir esse campeão De A Fazenda Quem pensava Que o romance De Biel e Thaís Reis Não ia durar Depois de A Fazenda Mordeu a língua Amigos da coluna Garantem que o cantor Está completamente Apaixonado pela cantora E tem mais Dizem que ela Leva relacionamento Com mãos de ferro Não dá mole Para o namorado E ao ter andado bem Virgínia comemora Virgínia comemora 15 milhões De seguidores Puta que paré Grávida Influenciadora digital Está noiva do cantor Zé Felipe Filho de Leonardo A influenciadora digital Virgínia Fonseca Chegou a marca De 15 milhões De seguidores No Instagram Nesta segunda-feira Grávida de 5 meses A noiva do cantor Zé Felipe Agradeceu ao carinho Dos fãs Dos stories Porta que paré Os 15 milhões Veio Jesus Cristo Veio Amo vocês Minha Nossa Senhora Eu até agora Não estou acreditando nisso Batemos 15 milhões Antes do ano acabar Não existe presente melhor Juro Obrigada Porta que paré Disse a influenciadora Que completou Minha Nossa Senhora Eu até agora Não estou acreditando nisso Muito bem Muito bem Muito bem Ela falou assim Só que disfarçando Um palavrãozinho Tá Na coluna da Fábio Oliveira Outra notícia exclusiva Felipe Tito diz não Duas vezes Talvez As recusas do ator Deixaram o diretor Boninho Bem chateado Felipe Tito Já desmentiu os boates Que seriam Dos participantes famosos Convidados por Boninho Para o grupo Camarote do BB21 Mas o que o ator O que o ator esqueceu de contar É que a ausência dele no reality Da Globo Não foi por falta de convite Sim Tito já recusou duas propostas Do Big Boss Para se confinar Na atração A primeira delas Foi no ano passado E a segunda Foi para esta edição Segundo a coluna Sobre As recusas do ator Deixaram o diretor Boninho Bem chateado Muito bem Muito bem Muito bem Atores da Ainda na coluna Da Fabri Vê Atores da série Sintonia da Netflix Brigam nos bastidores Bronx Acusa MCJP Indiretamente De ter puxado o tapete Na produção Já que seu personagem Foi cortado Parece que deu ruim Nos bastidores As gravações Da série Sintonia da Netflix O rapper Bronx O torto da produção Usou as redes sociais Para falar Que foi vítima De uma puxada De tapete Já que seu personagem Foi cortado Da trama E acusou indiretamente MCJP Pela injustiça Fala pela frente Não fica a estrairagem Pelas costas Você está falando Tudo sem nexo Porque eu não estou Falando mal da série Eu estou lutando Pelo meu espaço Não faltei aos ensaios Como você disse Porque eu avisei Que tinha compromisso Não deram a dizer Que eu não aparecia Que eu não fiz testes Para a Covid-19 São desculpas E eu não aceito Para justificar O corte Me respeita Porque eu te respeito Entregou Bronx MCJP Usou também As redes sociais Para se defender Pode falar mal da série Porque geral Sabe o que você fez Furou vários ensaios E não fez os testes Assinou o compromisso Era para ficar disponível Para o projeto Perdeu o trampo Agora se quiser Trombar comigo Pode trombar Precisava Munique Evans Declara torcida Para a famosa BBB Uma gracinha A apresentadora Revelou Que não conhece Todos os integrantes Do grupo Camarote Após o anúncio Dos participantes Do Brasil Munique Evans Resolveu comentar Sobre os famosos Revelou Para quem vai Sua torcida A mãe de Barbá Evans Disse que não conhece Integrantes Do grupo Camarote Mas que o favoritismo Vai para a Fiuk Estou torcendo Para o Fiuk Diz Em vídeos publicados Nas redes sociais A apresentadora Diz E esse BBB Estou tensa Não conheço metade Negócio de influenciador Eu sou péssima Nessa parada Não sei como vocês Descobrem essas pessoas E começam a seguir Não faço ideia De quem são Aquelas influenciadoras Não sei Estou perdidinha Em seguida Munique disse Que tem um carinho Especial por Fiuk Estou torcendo Para o Fiuk Sou fã da Cleo E porque o Fiuk É gentilíssimo É uma gracinha de pessoa Revelou Eu lembro Daquela Carol Conká Porque eu já assisti A um show dela O resto Gente Eu não sei direito Quem é quem Conheço aquela atriz Também A Carla Dias Conheço de ver Na televisão E desfilei com ela Em negócios de escola de samba E ela foi muito Humildezinha Muito gracinha Completou Intervalo Voltamos já Com as colunas No WhatsApp Destaque bizarro E a última Do JA O Jornal André Amorim Volta Já já Não saia daí Não Eu volto Com muito mais Informações Para você Para você Que curte As notícias No canal André Amorim O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Amorim Simbidas Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala Tem Tem móveis de madeira Tem Material de construção Tem Decorar sua sala Também Tem preto Como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Para você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos do... Amém E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais Amém Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta e pra você Venezuela Não doou oxigênio para o Amazonas Foi o Acti Martins Isso é a verdade isso? Oxigênio supostamente doado para a Venezuela Ao Amazonas Na verdade É uma doação da empresa White Martins Nos últimos dias A situação no estado da Amazonas Se tornou um verdadeiro colapso E tem preocupado os profissionais da saúde da região A falta de cilindros de oxigênio nos hospitais do estado Infelizmente já fez muitas vítimas Com a divulgação do caso Com a divulgação do caso Muitas pessoas se mobilizaram para ajudar os pacientes Que estão sofrendo na fila de espera por oxigênio E a ajuda veio até dos países vizinhos No dia 14 de janeiro de 2021 O presidente da Venezuela Nicolás Maduro Autorizou a doação de cerca de 100 mil litros de oxigênio Para o Amazonas É claro que não demorou muito Para não se tornar alvo dos disseminadores de fake news De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais O oxigênio doado pela Venezuela Na realidade não seria uma doação no país latino Segundo a história O oxigênio pertenceria à empresa White Martins Ainda de acordo com a publicação A empresa teria uma filial na Venezuela E após ser autorizada a entrar no país Retirou o oxigênio e transportou cilindros até o Amazonas Confira? São três versões A primeira Não existe ditador bonzinho Nossa imprensa local é tão manipuladora quanto a nacional E ceguem ao desgovernador Versão 2 Atenção A Venezuela não está doando o oxigênio para o Amazonas Ou algo do tipo A White Martins possui operações E já tem uma filial no país socialista O que o governo venezuelano fez Foi autorizar a White Martins a entrar no país E retirar uma carga de oxigênio Produzida por ela na Venezuela Pois ditador é assim É o ditador que decide quem entra ou sai do país Para indivíduo atrás Sige ditador comunista dos infernos Milhares morrem de fome E lá E acham que ele tem coração E acham que ele tem coração? Versão 3 O oxigênio que está indo para o Amazonas não é da Venezuela É da White Martins Que viu que é mais viável logisticamente Transportar o oxigênio da Venezuela para o Amazonas Porque é mais perto Do jeito que a Milha falou Dá a impressão de que o oxigênio é do estado venezuelano O que não é Agora vem cá Venezuela não doou oxigênio para o Amazonas Foi a White Martins? Tão logo a informação caiu na internet O burburinho sobre o assunto começou Foram diversas publicações no Twitter e no Facebook Apesar disso a história não é dessa Basta olhar para as postagens Para perceber que elas apresentam as principais características De pequenos na internet São vagas, alarmistas Possuem grandes erros de português E não se sintam fontes confiáveis Além disso Informações falsas sobre a banda Emi e a Venezuela São uma constante na internet A equipe do Basso.org Já desmentiu inúmeras delas Como aqui dizia que Delicirio Rodrigues Teria dito que Maduro Fez um acordo com o Chornavalas na Venezuela Meu pai do sonho Também aqui indicava que o STF Teria proibido a vacinação obrigatória Contra sarampas Os membranos venezuelanos A pedido do PSOL em 2018 E por fim Aqui apontava que a gasolina teria acabado em Caracas Capitão da Venezuela Resultando em uma fila gigantesca de carros E impostos de combustível Resolvemos então buscar por outras informações Sobre o assunto E descobrimos que de fato A White Martins Empresa que fornece oxigênio para a Manaus do Amazonas Deve buscar silêncio do produto na Venezuela De acordo com a empresa A demanda por oxigênio aumentou 5 vezes Nas duas últimas semanas Extrapolando a capacidade de produção Da unidade da White Martins em Manaus do Amazonas Entretanto a doação feita Do presidente da Venezuela Nicolás Maduro Também ocorreu No dia 18 de janeiro de 2021 Diversos caminhões carregados com oxigênio Deixaram o estado de Bolívar Na Venezuela Rumo a Manaus do Amazonas No dia 20 de janeiro de 2021 O comboio chegou à capital da Amazonas Com 107 mil metros cúbicos de oxigênio Se isso não fosse suficiente Os serviços de checagem da AFP O site Aosfácio e a agência Lupa Também desmentiram a informação De acordo com o serviço de fact-checking A empresa White Martins negou toda a história Segundo a representante da White Martins A doação efetuada pelo governo venezuelano Não tem nenhuma relação com a empresa Ela ainda ressaltou que a empresa pretende importar oxigênio De sua filial na Venezuela Para atenuar a crise Para atenuar a crise em Manaus Na Amazonas Em resumo A história que diz que o oxigênio Doado pela Venezuela a Manaus Na Amazonas Na verdade foi doado pela empresa White Martins É falsa A empresa responsável pelo fornecimento de oxigênio Em Manaus Na Amazonas Anunciou Que pretende sim Importar o produto de sua filial Na Venezuela Uma vez que a média De consumo Extrapolou a capacidade de produção Da fábrica no Brasil Entretanto A doação de mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio De fato foi fornecer Para o governo venezuelano Ou seja A história Não passa de balera Veículo movido por água É inventado por brasileiro Vídeo mostra que um brasileiro Inventou um carro movido a água Na hora de abastecer O brasileiro tem que sofrer Uma dor de cabeça Por preço dos combustíveis Por isso que um vídeo Que circulava na internet Tem feito sucesso A história Data do ano de 2015 Quando surgiu um vídeo Que mostrava um motorista Do Espírito Santo Fazendo andar o seu carro Por mais de mil quilômetros Consumindo tão só Um litro de água Este mesmo vídeo Dava a esse homem O título de inventor De um carro movido a água Ele contava que o carro Não precisava de gasolina Só de água Para poder rodar pela cidade Ou pela estrada Fazendo até mil quilômetros Por litro de água Confia algumas das mensagens Que circulam online São duas versões A primeira Carro movido a água Quem tem conhecimento Será a maior revolução Segunda versão do mundo Segunda versão Agora não só a nossa Dos Estados Unidos Como a Roscosmos Da Rússia A CNSA da China E a ESA da Europa Bem Carro movido a água Inventado por um brasileiro Parabéns Veículo movido por água Foi inventado por brasileiro O boato correu Como grande notícia Do momento Um brasileiro Que idealizou um carro Que roda até mil quilômetros Com somente um litro de água Sim Água Não gasolina Mas infelizmente É mais uma fake news Que todos gostaríamos Que fosse realidade Que fosse realidade Tendo em vista O preço do combustível É uma fake news Que todos gostaríamos Que fosse realidade Mas hoje Cinco anos depois Volta a surgir o mesmo boato Circulando na internet Como grande novidade E colocando a grande notícia Como festejada no mundo Porém naquele De meu vídeo Existem erros E definitivamente O veículo que usa água Para andar Até hoje não existe Nem os carros novos Que estão a vendas No mercado Como os carros usados Carve São veículos Humorvidos a água Simplesmente porque Essa invenção Pelo menos até hoje Não existe As diversas matérias Que circularam recentemente Na internet Não indicam data Nenhuma Ou seja Nenhuma delas Fala sobre a matéria De 2015 Aquela matéria Apresentou de forma errada A suposta invenção Porque na verdade Essa pessoa Do Espírito Santo Simplesmente se adaptou Ao carro dele Da Sherry Um sistema especial Com hidrogênio A explicação de aquele carro Andar com água Está errada O veículo é movido A hidrogênio Produzindo-se um processo Químico chamado Eletrose Com a água Mas esse processo Químico Essa combustão Não é uma invenção Daquele homem Pois é um processo Que já existia Além disso É impossível Rodar mil quilômetros Usando somente Um filtro de água Porque esse tipo De combustão Precisaria muito mais Que um litro E essa explicação Foi dada pelo Centro de Referência Do Estudo de Física Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul O CREF A eletroda da água Precisa de uma fonte De energia elétrica Para poder conduzir hidrogênio Sendo que essa energia Não é gratuita Por outro lado Checando a história Dos mil quilômetros Com um litro de água A equação Que a CREF faz É fácil de entender Fazer mil quilômetros Com somente um litro de água É igual a dizer Que é possível Fazer mil quilômetros Com tão só Meio litro de gasolina Vai Houve até uma matéria Que insistiu Sobre a facilidade De criar um sistema Que possibilite Fazer a eletrólise Mas é verdade Que também informou Que seria necessária Muita energia Para que o processo Químico funcionasse Portanto A tese de um carro Movido a água Que possa rodar mil quilômetros Com um litro de água Fica completamente derrubada Mas é verdade Que a tecnologia No mercado automotivo Cresceu muito Especialmente No que se refere Aos carros elétricos Não só Aos carros movidos A hidrogênio Como supostamente Afirmam os voados Em definitivo Até os dias de hoje Não existe Um carro Que possa circular Pelas ruas da cidade Ou pelas estradas Do país Somente utilizando Água Como combustível Foram feitas Diversas revisões Daquelas declarações Feitas pelo homem Do Espírito Santo E todas elas Derrubam a possibilidade De semelhante invenção Portanto Imaginar que existe Um veículo Com um sistema de hidrogênio Não leva à realidade Os carros novos Os carros usados À venda No mercado Não possuem Esse sistema De rodar Só com a água Infelizmente Anthony Wan Foi envenenado Pela China Por ser contra A vacina O médico Anthony Wan Morreu Porque foi Envenenado Pela China E isso ocorreu Porque ele se posicionou Contra as vacinas Contra a Covid-19 No dia 15 de janeiro De 2021 Muitas pessoas Ficaram surpreendidas Com a notícia Da morte Do médico pediatra Anthony Wan Que foi carimbado Em vídeos De grupos antivacinas E favoráveis Ao chamado Tratamento precoce Com indicações Que não tem Nenhuma comprovação De eficácia Contra a Covid-19 A morte Levantou muitas suspeitas Entre grupos Que compartilhavam Seus vídeos Muitos estão falando Que Anthony Wan Foi calado Pela China De acordo Com mensagens Que circulam online A China Teria o envenenado Porque ele era Contra a vacina Para a prevenção Da Covid-19 Até um vídeo Que aponta Que ele teria Sido envenenado Começou a circular Por aí Confira Uma das versões De história São duas A primeira versão Matar um cara Envenenado Matar um cara Envenenado Tá ok Principal combatente Contra as vacinas E dos isolamentos Sociais E a favor Do emprego Massa da hidroxicloroquina E da ivermectina E companhia Achei uma alternativa Para não ser Censurado Aí O cara Que escreveu A primeira versão Trocou um pouco As letras Ou melhor Trocou as letras Enfim Segunda versão Muita gente Tá achando estranho Queda Da depressão Hemorragia E depois Parada Cádio respiratória Vamos lembrar Que o Dr. Luan Batia de frente Com a milha E defendia O tratamento Precoce Da peste chinesa E era contra a vacina Da forma Como está sendo feita Isso está parecendo Ter sido Envenenamento Anthony Anthony Foi envenenado Pela China Por ser contra a vacina A tese se espalhou E não demorou Para conspiracionistas Levantarem tese De que a China Teria resolvido Silenciar o médico Em questão Detalhe Não há qualquer prova De que Anthony Morreu de fato Por causa De um envenenamento De um envenenamento Tampouco Que o país asiático Tenha participação Para isso O fator lógico E as fontes Da informação São os detalhes Que mais chamam a atenção Vamos assassinar Com um tanto negacionista Divulgando informações falsas Sobre a vacina Falando que faz mal É um perigo Flamando de forma errada Contra o isolamento social E defendendo indicações Sem comprovação Por que Anthony Wang Seria o escolhido O fato de ele ter A vacina na China Não justifica isso Mas a coisa Não para por aí Se de fato Ele tivesse sido Envenenado O hospital Que o tratou Que é um hospital privado Teria a ferramenta Para diagnosticar O envenenamento Porém Não foi o que ocorreu Além disso A própria assessoria Do médico Divulgou em nota O que ocorreu Confira Viemos informar Que o médico pediátrico Toxicologista Professor Dr. Anthony Wang Foi internado Antes do Natal Com quadro de queda De pressão Mal estar Foi diagnosticado Com úlcera gástrica E hemorragia digestiva Durante a internação Evoluiu Com quadro De descompensação Do padrão cardíaco E padrões De fibrilação Atrial Veio a falecer Um dia de hoje Após parada Cardiorespiratória Quer dizer Alguns dias atrás Na casa Vale dizer Que após a morte De Anthony Wang Também circulou Uma tese De que ele Teria morrido Por complicações A curvil De 19 Informação Que também Não se sustentou Resumindo Por mais que Teorias da conspiração Sem pena Em cabeça Estejam circulando Na internet Não é verdade Que Anthony Wang Morreu Porque foi envenenado Pela China Além de até Escarecer De provas E o ônus Da prova É de quem Acusa Pessoas ligadas A ele Apontam Para outra Causa de morte Em tempo Também não é verdade Que as vacinas Que estão sendo aplicadas Não passaram por testes E que o isolamento Social não é eficaz E que a cor Para a cor Virgem de 19 Seja em substâncias Como a cloroquina Padre ortodoxo É suspenso Após ser identificado Como invasor Do Capitólio O padre cristão Ortodoxo Mark Hodges Da igreja São Paulo Apóstolo Em Seaton Em Ohio Nos Estados Unidos Foi suspenso Das suas funções Três meses Após ser identificado Como Uns invasores Do Capitólio Em Washington Em 6 de janeiro A ação Que visava impedir A confirmação De Joe Biden Como vencedor Da eleição presidencial Terminou com Cinco anos Hodges Está suspenso De todas As suas funções Religiosas A partir de 12 de janeiro Informou A diocese Do meio Oeste No seu site Em entrevista Ao Journal News O padre Explicou Ter recebido Uma suspensão De três meses Por sua participação Na invasão Com a chance De até mesmo Ser expulso Em posterior análise Do caso Meu amado Arcebispo Paul Gassels Dixonou O significado De um padre Presente Na invasão Acho que Parte do problema É que eu acompanhei O comício Stop the steal Ou seja Pare o roubo Expressando Ou melhor Stop the steal Pare o roubo Expressando Extrema preocupação Com as alegações De falta eleitoral Nas eleições De 2020 Contou ele Classificando Como injusta A punição Hodges Disse Que o Stop the steal Foi inicialmente Um movimento Ordeiro Alegre E positivo Quando eu finalmente Percebi Que esses caras Pretendiam Enfrentar Deu lentamente A polícia Foi até Os policiais Calei Nos manifestantes E agradeci A polícia Por proteger O povo De Washington E desculpas Por jovens Que gritavam E que não Mostravam Autocontrole Então Comecei a me retirar Disse o padre Em carta Sobre o episódio As postagens Do As postagens Do padre No facebook Influenciam de acesso Hodges Postou que classificava A ação Em Washington Como uma segunda revolução Americana Contou Ou melhor Divulgou Conteúdos Prop Trump E contra Biden E chegou a convocar O CFIG 2 A participar Da ação No Capitólio As postagens Foram apagadas Disse o Papas Post As alegações De fraude Eleitoral Feitas Pela campanha De Trump A reeleição Conseguidamente Consideradas Infundadas E elaboradas A partir de teorias Da conspiração Sem prova De quaisquer Irregularidades Em qualquer Estado americano E a última Do jornal André Mourinho Um jornal Cheio de notícias Até o fim Como saber Se é homem Ou mulher Em um chat Uma mulher Estava em uma sala De bate-papo Na internet Quando uma pessoa Com um apelido estranho Perguntou Quer teclar? Você é homem Ou mulher? Ela pergunta Você não quer teclar? Você quer ou não teclar? Depende Você é homem Ou mulher? Adivinha se for capaz Ah, não Pega, pega Ok Me diz aí Cinco marcas de cerveja Brama Caixa Skol Antártica Skincaiol Ótimo Agora me diga Cinco marcas de camisinha Jontex Ola Difícil essa É Pode parar Você é homem Eu sou sim Como descobrir? Fácil Você vive mais do que transa E com essa Eu vim Muito obrigado Até lá Sexta feira Vinte e dois Sábado Vinte e três Domingo Vinte e quatro De janeiro De dois mil e vinte e um Fica por aí Um super beijo Bem gostoso Para vocês um forte abraço e até a edição de segunda-feira 25 de janeiro de 2021 aniversário da Céu de São Paulo se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir tchau pessoal a gente se vetou aqui 6 abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é nós não somos os criadores do universo mas com certeza ó, somos eles do grande criador Jesus, o ressuscitado fui amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri